Bem-vindo, galera! Próximo episódio, dia 30 de novembro de 1982, Astros Glória! All collectors have filled the formal complex... Não pode mais... Ixi! É, não pode mais todos os colequeanos, não pode mais ficar vendo, não. Ah, diplomatas... Diplomatas vão chegar no... Diplomatas, então tá. Não pode ficar... Olhando todo colequeano, não. Parou com isso. E o diplomata tem que ter uma autorização específica para os diplomatas. Mais um papel. Não aguento mais papel. Então, próximo... Vai, Caomas. Vai que céu, tem a manha. Vamos lá. Opa! 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 Tem cara de diplomático? Ok. Ah, ah... Ah, coleque... Ah, meu Deus, já começou no primeiro documentos. Diplomata, tem que ter a da colequea. Será que a da colequea é esse? Aí eu volto em colequea. Nossa senhora de... República, o bristão... Colequea! Volta, colequea! Ah, é isso mesmo, tá certo. Ah... VEDOR, 383... Ah, República... Nossa... Ruben... É que os tron... Cara, você é um diplomata... Se você me... Se você tiver porque ele me passar de mansinho... Ah, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Desculpe, senhor diplomata. Tudo bem com a senhora? Vem trabalhar, né? Aham. Evangelim, quanto tempo? Trabalhar com o tempo? Meio ano. Seis meses, ok? Ah... Ah... Brrrr... Até dia 1º do 6 de 83, ainda tá bom. Troyer, Evangeline, Evangeline, Troyer, Evangeline, Troyer. V... 08... V... 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 CK... Tudo certo. Enter by, expira dia V... 83. Skol, Obristan... Ah! Tá tudo certo. Não vi nada errado. Pode entrar. Faça uma boa viagem. Faça uma boa viagem. Muito bem. Próximo. Oh! Jordi! Jordi, você... É, eu sei que você... Tô feliz de te ver. É, claro que eu quero deixar você entrar. Tá tudo certo agora? Deixa eu ver. É... Deixa eu te falar, Jordi. De novo, né, Jordi? De novo. Parece que você não entendeu. Deixa eu te falar. Se você... É um cidadão de Obristan... Não, 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 não. Não, não. Ó. É, ué. Tá faltando a entrada. Não. Por que não? Por que tá faltando... Não, 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 não. Maybe not. Ah, maybe... Ah, deixa eu checar. Deixa eu checar de novo, ó. Confere aí. Confere se agora dá pra entrar. Isso. Você é um cara legal. Eu vou trazer os documentos certos pra entrar em Astroska. Ele vai voltar, hein. Já é a terceira vez que esse cara tenta entrar. Opa, opa. Les... Não. Les Renade. De onde? Da República. Vamos lá, vamos lá. República. Les Renade. Tá certo. 83, female. Ela só veio... O que ela veio fazer aqui? Visitar 60 dias. Visitar 2 meses. LNH, RV, FZ, LNH, 83, 84, female. Ula, Weblood. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Ubla. Pode entrar. Pode entrar. Apenas não me cause problemas. Muito bem. Entre. Quem é você? Opa. PP3. A... A ordem te... Que? Que que é isso? Que? Que que é isso? Isaac. Isaac. Oh. Korman Drex. Isaac. Ai, meu Deus. Que que é isso? Ah, ele falou assim... A ordem te espera. Korman Drex. Ai, meu Deus. Que que é isso? Papéis por favor. Svetlana Torivosky. Apenas visitando? Quanto tempo? 90 dias. Tá certo. W9. Tudo bem? Bitossova? Peraí, peraí, peraí. Não. Talvez... Não. Peraí, peraí. Ô... Silevena. Josefine. Qual o seu nome? Vamos lá. Qual o seu nome? Eu tenho vários nomes. Então, põe seu dedinho. Mostra pra mim seus vários nomes. Não, 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 não. Não. Olha aqui, ó. Deixa eu te contar um negócio, ó. Não tem vários nomes. Coisíssima nenhuma. Você tá querendo entrar com o passaporte de alguém. Vai embora. Ai, 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 ai. Seus documentos na mão, próximo. Tenho seus documentos na mão. Quem é você? John Marco. Você veio fazer o seu o quê? Visitar, quantos dias? Dois dias, tudo bem? LHC, Corista City, United Federation, John Marco. Entra dois dias, 84. Ai, carinha. Toma. Pode ir, pode ir. Próximo. Quem é você? Quem é você? Maxwell Perman. Trabalhar. Então me dá um... Então, peraí, 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 peraí. Deixa... Couple weeks. Trabalhar. Então, meu camarada, você vai ser preso. Porque você tá falando trabalhar, mas aqui tá dizendo visitar. Não, certo. Eu só estou visitando. Hum... Hum... Você tava mentindo pra mim, cara. Você tava mentindo pra mim. K7FP... Hum... Ó... Hum... 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 Vamos ver. Se você me der problema... Ah... 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 Corista City... Não. Cidade. Drex. Cormandrex. Female. Mulher. O que que tem? O que que tem? Não tá errado? Deixa eu ver aqui. 62 quilos. Ah... 1,74. Cormandrex. Cormandrex. Paradisna. A data tá certa. Uai. Paradisna. Tá tudo certo. Tem alguma coisa errada? É... Astróstica. Burnton City. Burnton District. Não, tem que ir todas lá. Opa. Volta dois. 1,2. 1,2. Burnton. Burnton. Tá certo. Burnton. Nossa. Meu Deus. Era pra segurar esse cara? Era pra segurar essa mulher? Ai, meu Deus. Passou. Cormandrex passou. E... Tudo certo. Uai, tudo certo. Tudo certo. Deu problema, não. Papéis, por favor. Qual que é o propósito da viagem? Visitar quem? Um mês? Hã? Quanto? 30 dias? Tudo bem? K, B, J, F, E. Kravets, Victoria. Victoria, Kravets. 1952, 83. Um mês. Visitar. Opa, Pristão. Moa. Tá tudo certo. Pode entrar. Toma. Toma. Próximo. Rápido. 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 Ah, nem. Não mete em foro. A foto tava errada. Ah, não. Se eu continuar com essas multas, eu sei. Você veio trabalhar. Me dá, me dá o... Eu tenho trabalho aqui? Ficar um ano? Cadê? 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 Você não tem o papel? Você não tem o papel? Volta. Aqui. Ah, nem. Vai bater o sinal. Ah, nem. Aí, ó. Viu o que você fez? Agora vai ficar preso aqui na fila comigo. Preciso deixar de ser chata. Vamos lá. É... O... Vende... Vende Pierete. Trabalhar com esportes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ai, deixa eu analisar seus documentos. Pra começar, minha filha. Você tá vindo trabalhar... Aham... Trabalhar... Aham... Deixa eu ver se isso aqui... Isso faz sentido? Não. Faz sentido. Faz sentido. Cadê o permissão, hein, minha filha? Cadê a permissão? Aqui. Tá aí, né? Aí, ó. Sabia que você ia fazer perder tempo. Vamos perder mais tempo ainda. Vamos continuar. Aham... Aham... Pierrete... Pierrete... Vende... É... 4, 7, 0, 3, C, G, 5, Q, G. Veio pra trabalhar por um ano. Foi isso que você falou? Um ano? Um ano. Um ano. Muito bem. Aham... Um ano. Tudo certo. Vende Pierrete Shingletown. Ah... Eu acho que tem essa cidade mesmo. É... Vamos lá. Vou te liberar agora. Tá vendo o que que faz? O que que acontece? Vou alinhar perfeitamente. Isso. Ó. Perfeição. Esse foi o carinho mais bem batido. Ó. Pode ir. E eu vou passar aqui e eu não vou receber nada de problema. Ótimo. Certinho. Nossa Senhora. O seu filho tá doente. E você agora tem o Tab. Stab Bar. Ó. Isso é legal. Ah. Se eu comprar, né? Ele tem só 5. Ó. Escolho. Ou eu consigo mais um botão pro jogo. Ou meu filho deixa de ficar doente. Então tá. A galera para de comer e esquenta. Meu filho come e eu compro. Ha ha ha. E salva tudo. Mas a galera ainda vai ficar com fome. Mas pelo menos não vai ficar com frio. E meu filho vai curar. Então eu vou perder todas essas bolinhas aqui. Então é para o próximo dia. Vamos dormir. Eu ainda tenho 4 vidas. 4 passaportes de vida. Sei lá. Não entendi direito não. Opa. Top level. Coleque. Expose. Astroska. Spy. Um colequeano. Ele é um espião. Astroska. Ok. Vamos lá. Galerinha. Fico por aqui. Esse episódio. Então o próximo episódio. O primeiro de dezembro de 1982. Falou galera.